Feliz aniversário, Linsen. Bem-vindo aos 25, Linsen. Não, não, não fala isso. Está perto demais dos 30. Eu vou fazer um brinde. A todos que organizaram essa linda festa. Ao meu querido irmão Joey. Aproveita esse açúcar enquanto pode. A Abby, que nos conhecemos no trabalho. Mas sei que seremos melhores amigas. E a minha mãe. Obrigada por não esquecer a data. E por trazer os garfos recicláveis. Você sabe o quanto eu penso no meio ambiente. E ao meu velho amigo Dave. Vai devagar, nós temos a mesma idade. Obrigada por ser tão amigo. Saúde. Saúde. Adoro, Linsen. Obrigado, viu gente. Aí, você está atrás da Linsen? Ela foi para o quarto. Vai abrir o coração para ela? Por que a demora? Não é assim tão simples, Joey. Se eu disser o que eu sinto e ela não corresponder. Eu perco a nossa amizade. Como é que você está bonita, hein? E ela é importante para mim. Ah, achei você. Ó, tem gente andou embora, hein? Ah. O que é isso? Não ri, não, tá? Mas é a minha lista de desejos. Todo ano eu anoto meus desejos de aniversário. Desculpa, eu já te conheço desde a terceira série, mas... Eu não sabia disso. Mas isso não ajudou. Eles não aconteceram. Ainda. E será que eu poderia ver? Ah, tá. Bom, então aqui tem um carrozinho, uma casinha de bonecas, que o meu irmão tem a catapora. Eu era bem vingativa. Ah, perder peso, ser salva por um príncipe e que o Bill Maddox se apaixone por mim. Isso foi na oitava série, ele era muito bonito. Enxergar direito, mamãe e papai reatando. Não queria laser nos olhos e... Qual é a garota que não quer que os pais fiquem juntos? O que foi? Não, nada. Seu último desejo. Ah, Chau, meu grande amor. Eu acho que posso sonhar, não posso? Claro. Nenhum dos desejos aconteceu, mas deixa pra lá. Nós temos 25 anos. O mundo agora é todo nosso. Um dia eu vou ser uma alta executiva numa empresa verde e vou morar numa casa enorme com um homem que eu amo. A partir de agora, meus desejos vão acontecer. Desejos de aniversário da Lindsay. Corporação Green Tree, por um futuro mais verde. Quatro anos e 362 dias depois. Senhorita Corwin? Senhorita Corwin? Vinte cópias até as onze, café às dez. O dia mal começou e a Kate já quer mais cafeína? É. Novo protetor de tela? É. Foi semana passada. A gente fez seis meses de namoro. Ele não é tudo. Abby, dessa vez eu sinto que é ele. Que é o meu par perfeito. Eu tô tão animada pra hoje à noite. O Green Tree, posso ajudar? Tem um produto pra nós? Um banheiro indoor pra cachorro. Mande a informação que eu passo pra senhorita Moore. Tá bem. Tenha um bom dia. Outra ideia verde pra cachorro e eu vou embora. Então é hoje que a Kate vai avaliar o seu projeto? Ah! Que diferença faz? Claro que faz diferença. Acabou de achar um ótimo projeto que vai salvar o planeta e te dar uma promoção. Abby, olha só, nós estamos aqui há cinco anos. Desde quando uma de nós conseguiu sair de trás de uma dessas mesas de madeira falsa? Madeira falsa? Que tal se animar? Vamos sair de noite. Hoje? Tá bem. Tudo bem. Eu vou fazer o seu jogo. Vou jantar na casa da minha mãe. Depois vou pro Kevin... Fazer meu jogo? Abby, faltam três dias pra eu fazer 30 anos e ninguém falou nada de festa. O Kevin tá super estranho. Eu sei que tem coisa aí. Não sei do que está falando. Eu vou ficar muito sem graça quando o Kevin sair de trás do sofá e disser... Kevin! Lindsay. Chegou cedo. Não é o que parece. Tá bom, é o que parece. Desculpa. O que eu posso dizer? Surpresa? Acho que essa foi a minha deixa. 55 quilos. Dave Landry. Agente legal e chofer a seu serviço. Seu carro tá na oficina, né? Vamos no meu? É, como sempre. E aí? Você... Já teve alguma resposta do projeto de painel solar? A empresa perguntou e eu disse que como advogado só podia esperar. Não, ainda não. Eles estão esperando o momento certo. Ah. E tá... Tudo tranquilo? Uhum. Tá, tá sim. Mesmo? Não, não tá... É... Kevin e eu terminamos. Ah, Lindsay. Ele tava me traindo. Caramba. Caramba. E você quer conversar? Olha, eu cansei dos homens. São todos cachorros. Bom, com exceção de você. Ah, obrigado. Mas você sabe que tem vários tipos de cachorro. Cachorro de colo, cachorro de guarda, cachorro de trabalho. E parece que você tem uma quedinha por vira-latas. Você sempre me faz rir. Obrigada. Desculpa. Oi, mãe. Tá em casa? Tá, tudo bem. Eu vou sobreviver meu aniversário sem você. Eu prometo. Aproveita o México, tá? Não vai comer muitos nachos. Eu te amo. Pelo menos ela viaja. Ela e meu pai só tiram férias quando o outro não tira. Ainda não se falam, né? Nem brinca. São polos opostos. Se fossem cachorros, seriam como um pudo fofinho e um São Bernardo babão. Valeu por me ligar ontem. Eu não quero falar que te avisei, mas eu te avisei. Por que ainda insiste com esses bonitões? Sei lá, essa pergunta é séria. Você tem uma lista de ingredientes. Do seu cara perfeito. Mas adivinha, é a lista errada. Abby não tá ajudando. Eu preciso de ajuda e não de um sermão. Tem que sair com caras que te valorizem e não que só seja uma perda de tempo. E o Dave? Dave? O meu Dave? Não. Nós somos amigos de infância. Ele é meu irmão. Ele é um cara incrível. Ele é muito fofo. Só que... Não sinto isso nele, sabe? Não se permite sentir isso nele porque sente medo. Ali, ó. À esquerda. Não tem onde colocar. Tem sim. Ó, vai lá. Usa a força da perna, não a do braço, tá? Eu não consigo. Consegue. É quase. Vai lá. Isso. Tá vendo? Então, apresentão de aniversário, né? Eu sempre quis te trazer aqui. Você adora ar livre, esportes e nunca foge dos desafios. Não um que me envolva paraquedas. Está indo muito bem para a primeira vez, Lindsay. O Dave me iniciou nas escaladas e me viciei. É bom para definir as pernas. Não é, querido? É. Aí, Dave. Dave Landry. Cliff? Cara, há quanto tempo. É, eu estou passando uma semana na cidade. Curtindo um pouco entre as reuniões. Dave, eu não consigo me mexer. Aí, eu andei pensando em você esses dias. É? A gente tem que conversar. Liga para mim, Dave, lá na minha empresa. Com certeza. Tá legal. Dave. Ah, desculpa. Tudo bem aí? Olha, eu acho que agora eu vou descer. Ah, essa é a melhor parte. É só você soltar a pedra e a triste vai te puxar. É só soltar a pedra? Isso. Tá maluco? É claro que eu não vou soltar. Não tem que ter medo. É só ter confiança. Eu confio nas pessoas, esse não é o problema. Nas pessoas, não. Em você, Lindsay. Confio em você. Tá? Qual é? Hoje não. Hoje não. Tá bom, eu te ajudo. Tá. Peraí. Vem cá. Tá. Ai! Ai, você está bem? Você, eu estou. E você? Tá, tá, tudo bem. Ah, só me leva para outro lugar, bem longe desse Everest aqui. Ai, tudo bem. Foi legal. Obrigada por me trazer de novo. De nada. Dave, lembra que conversamos? Já tem alguns meses. Eu estou pronta para o próximo passo. Será que é uma escalada mais difícil? Eu não estou falando da escalada. Ah. Olha, eu sei que nós conversamos. É que... Eu achei que os meus sentimentos fossem mudar. Mas eu não estou pronto. Me desculpa. Dave, você é um cara legal. Quando achar que está pronto, liga para mim. Tá bem. E aí? Escalar não foi o melhor presente, né? Ainda bem que não foi um pacote completo de escaladas. É. Dave, eu tenho quase 30. Quase 30. Relaxa. Ainda faltam uns 20 anos para começar a aparecer os cabelos brancos. Mas eu acho que vi um aqui do lado, hein? Sabe a minha lista de desejos? Claro. Nenhum deles aconteceu. Lindsay, você não sabe como tem sorte. Você é linda, inteligente. Qualquer um mataria por você. Exceto o Kevin, né? Que é um idiota. E também tem o Brad. Ah, o Brad. Se ficar sem opção, eu estou aqui, viu? Ah, Dave. Você sempre vai ser meu melhor amigo. Vem cá. Ah, e aí? O que houve com a Trish? Cadê ela? Ah, é... Eu não queria estragar o clima, mas... Nós terminamos. Vocês pareciam tão felizes. Eu sei. E ela é ótima, só... Que não é a pessoa certa pra mim. Ah, e quero muito ficar em casa. Com um bom livro e sorvete com muita calda. Eu posso voltar mais tarde se quiser. A gente pode fazer uma maratona de TV. Drama, suspense... Comédia. Na verdade, eu queria mesmo conversar com você. Sobre o quê? Ah, é... Sobre o nosso... Não, vamos deixar pra conversar no janta. Tá legal, claro. Espera. Surpresa! Que susto! Que susto! Surpresa! A gente tem uma boa companheira. Ninguém pode negar. Olha, uma vela só já era suficiente. Pode sobrar. Lá vai. Vídeo. Espera. Não vai pensar num desejo? Olha, nenhum desejo aconteceu até agora. Então eu pensei... De que adianta? Adianta assim. Mal não faz. Pede uma promoção. Desejei isso há três anos. E um carro novo? Eu desejei isso há dois anos. Se eu fosse promovida, teria comprado o carro. Pede pra ganhar na loteria ou alguma coisa que não seja pra você. Todo ano eu entro na rifa da caridade e não ganho nunca. E mesmo que a cidade use energia solar e que salvem o Ken Park, eu não vou mais fazer isso. E pra achar o cara perfeito? Ano passado eu desejei achar a pessoa certa antes dos 30 e o que eu achei era erradinho da Silva. Que todos os seus desejos se realizem. Fada do desejo é sua última chance. Todos os seus desejos acima vão se realizar. Parabéns, Lindsay. Que o seu último desejo se realize. 53 quilos. Menos dois quilos? Que ótimo. A balança quebrou. Tô indo, Dave. Eu não tenho casa. Fica comigo. Fica comigo. Você é um fofo, mas eu não posso. Cara. Você é muito fofo. O que você faz aqui? O que eu faço com você? Eu não posso ficar. Lindsay Corrin? Isso. Acena aqui. O que? Todo ano na pré-escola dizia que queria uma dessas. Bons tempos. Feliz 30 anos. Beijo, Becky. Não, 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 não. Pera aí, pera aí, pera aí. Não faz isso. O que você tá fazendo? Não. Ai, ai, Dave. Que bom. Joey? O que houve no seu rosto? Acredite ou não, eu tô com catapora. O quê? E não posso ficar perto de quem ainda não teve. Que é o caso do meu colega de quarto. Posso ficar aqui por um tempo? Inacreditável, anda. Entra. Quando você arrumou esse cachorro? Há 10 minutos, não é um fofo? O que é isso aqui no chão? O que é isso? Um consultório? Dave! Até que enfim, nem imagina a minha manhã. Que fofura. Obrigada. Ah, oi, Joey. O que é que houve com o seu rosto? É uma casa de bonecas aí? É, olha aqui, o sofá é todo seu, eu tô atrasada. E seja um bom irmão e cuide dele ou dela, sei lá. Por favor, só não deixa ficar perto das plantas, tá? Obrigada. Oi. E, opa. Se precisar de ajuda com o cachorrinho, você pode contar comigo. Obrigada, você é demais. E sobre aquele jantar que nós conversamos, a gente pode marcar? Claro, escolhe o dia. Eu tô atrasada, tenho que ir. Tchau. Tchau. Oi, aniversariante. Perdeu a hora? Não, foi uma manhã muito bizarra. Espero que isso não piore. Rainshaw quer te ver. Já está conosco há algum tempo. Admirável. Sr. Rainshaw, indiferente do que a Kate tenha dito, eu sou muito feliz aqui. E quanto suas recomendações de projetos sempre foram excelentes. Soube da Margaret. Ela foi promovida? Foi dispensada. Será a diretora de desenvolvimento. Eu consegui. Ah, meu Deus. Como que começa? Amanhã. Nossa, mas que dia louco. Você queria tanto isso. Vai ser até estranho. Só um segundo. Tá. Alô? Oi, pai. Oi, amor. Meus parabéns. Obrigada. Onde é que você tá? Eu estou de férias. Peraí, tá no México? Sim, senhorita. E adivinha quem eu encontrei? Pararam deles, amor. Mamãe? Dá pra acreditar? Eu teclei errado no meu celular e encontrei a sua mãe. E adivinha só, estamos nos divertindo muito. É, como quando nos conhecemos. E o mais legal... Nós vamos namorar de novo. Tchau, querida. Até mais. Uhul. Tchau. Oi, Lindsay. Sou um amigo do passado, o Dr. Maddox. Billy Maddox. Entrei na página da escola. Nem acredito que ainda tá aqui. Eu também tô. Billy? Vamos nos ver. Me liga. 2-5-5-5-0-1-7-4. Que doido. Que estranho. Não queimou? Não queimou? Isso é impossível. Ou não. Que loucura. Legal, mas é uma loucura. Tchau, Quatro Olhos. Oi, você aí. Isso. Você ama bacon. Ama bacon. Tadá. E aí? Claro. Tem alguma coisa diferente. Sério? Você acha? Você tá ótima. Perdeu... Perdeu os quilos. Tá de lente. Não, eu não fiz isso. São desejos realizados. Ah, é? Eu sei. Também não faz nenhum sentido pra mim. Mas é que... Eu fiz um desejo na minha festa. E desejei com força. Muita, muita força. Desejou perder peso e usar lente? Não, Joe. Eu não tô de lente. Eu desejei que todos os meus desejos acontecessem. E adivinha só. Você tá me assustando. Tá, olha só. Primeiro foi o cachorro. Depois foi a casa de boneca com o carro. E você teve a catapora que eu pedi quando eu tinha sete anos. Foi você que pediu. Aí eu fui promovida. E a mamãe e o papai estão se falando de novo. É, eles ligaram. Mas não quer dizer que estejam juntos. E o meu amor da oitava série me liga do nada. Eu perdi uns quilos e eu tô enxergando tudo. Espera um instante. Você se lembrou de pedir alguma gata pra mim? Joe, é sério. Eu não tô brincando. Nada disso é coincidência. Tudo que eu desejei tá acontecendo agora. Sabe o que é isso? Não, mas eu acho que vai me dizer. Eu vou ser uma alta executiva na Green Tree e vou achar o meu par perfeito. Hum, tá bom. Você andou tomando todas na festa. Lindsay, deve ter uma explicação pra isso tudo. Acha mesmo que o seu príncipe vai simplesmente tocar a campainha? Olha, pode ser qualquer pessoa. Joe, pode ser ele. Pode ser ele. O que que eu faço? Sei lá, abre a porta. Acho que é o mais lógico. Oi, Lindsay. Já tá pronta? Ah, oi, Dave. Tô, pode entrar. Ô, Lindsay, pera aí. Eu acho que aí tem coisa. Tem coisa? Como assim? Que coisa? Ela, ela tá surtando um pouco. Só isso. Tá achando que tudo que desejou no aniversário tá acontecendo. Sério? Você esfregou uma lâmpada por acaso? Gente, eu não tô louca. Por que não tá de óculos? Exato, exato. Viu? A qualquer momento, outro desejo pode acontecer. Tá bem. Olá, você é Lindsay Corwin? Sou. Eu sou da Omni Rifas de Caridade. Parece que participou das rifas muitas vezes no passado. É, quase todo ano. Bem, esse ano, a sua generosidade funcionou. É a ganhadora do nosso grande prêmio. O quê? Você tá brincando. Vou te entregar oficialmente a chave do seu novíssimo carro de luxo. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada. Mas espere. Ainda há mais um prêmio. Esse carro vai ficar perfeito, estacionado em frente à sua casa dos sonhos. Oh, caramba! É a minha casa dos sonhos, é a minha casa dos sonhos. Você tá bem? Tô. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada. Por que meu aniversário não chega logo? Parabéns! Parabéns! Muito bem, James! Você merece! Ah, muito bem. Bom dia, senhorita. Bom dia. Parabéns! Entre, por favor. Parabéns! Lindsay Corwin, diretoria de desenvolvimento. Claudia, pegue os arquivos do meu projeto fotovoltaico. Se aprovarem isso, sala executiva, aí vou eu. Ser promovida. Me perdoe, mas o carro ia atropelar você. Muito obrigada. Você salvou minha vida. Mas quem é você? Permita eu me apresentar. Eu sou o príncipe encantado. Tá em quadro, vamos filmar. Atenção aí, vamos começar. Silêncio, por favor. Também conhecido como o cara da pasta de dente. Serei resgatada pelo meu príncipe encantado. Aqui! Coisas. Tem alguém fazendo sucesso. Vamos beber alguma coisa? Aceita uma bebida? Peraí. É o Jim Ken. É o Jim Ken. Sabe quem eu sou? Tá brincando? Eu sou sua fã e vi todos os episódios do Super-Homem. Todos. Bom, é uma grande honra pra mim. E qual é o seu nome? É Lindsay. Lindsay. Muito prazer. Oi! Eu me toquei que você é mais um dos meus desejos. Como é que é? Eu... É meu aniversário. Eu fiz vários desejos e todos estão se realizando. É o seu aniversário? É. Então será que eu posso te dar um beijinho de presente? Claro. Nos dois lados. Gostou, né? Cervejado por Jim Ken. Joey, até mais tarde. Peguei o endereço. Não quero me atrasar. Então você acredita mesmo na fada do desejo? É claro que não, mas estão na lista. Já foram 15 até agora. E os desejos estão acontecendo? Como explica eu não precisar de óculos? Não sei. Eu acho que a visão pode melhorar através de exercícios. Eu não fiz exercícios nos olhos. Aconteceu. E como é que você explica eu perder 2 quilos? Ou pode ser só algum tipo de reação hormonal. Vou fazer 30 anos. Olha, eu comecei a lista com a mamãe com 5 anos e ainda faltam 10 desejos. Alguns são bem malucos. Tipo, como é que eu vou virar a primeira presidente mulher? Boa, eu vou chamar a fada do desejo. Como é que funciona? Será que o próximo cara que eu viro é o meu par perfeito? E como é que eu vou saber se é ele? Ah, Lindsay, você está se ouvindo? Talvez seja Billy Maddox. Trocamos mensagens. Eu vou tomar café com ele. Billy? Lá da escola? É, ele me ligou do nada. Explica isso, destruidor de desejos. E explica isso também. Uau. Olá. Você deve ser a Lindsay, a nova ganhadora da rifa Omni. Incrível conhecê-la. É, oi. São relações públicas da Omni. Ele é seu marido? Ah, não, é o meu amigo, Dave. Ah, prazer em conhecê-lo. Por que não entramos para conhecer sua casa nova? Ah, tá bem. Você ganhou a Virginiana. É um dos vários estilos dos imóveis Wellington. Cinco quartos, quatro banheiros, uma sala de cinema de nove lugares e... uma linda sala luxuosa. Nossa, a tal Virginiana sabe viver. É, com uma família enorme e vários empregados. Lindsay, você não acha que isso é meio... Já vem imobiliada? Só precisa trazer amor. E aqui está sua grande cozinha gourmet. Tudo que há nela é o que há de mais moderna. É fantástica. Se você soubesse cozinhar, né? Não importa. Com essa cozinha, sou a próxima Julia Child. E observe que lindo, seu novíssimo e luxuoso carro top de linha SUV. Ah, eu não posso dirigir esse carro. Eu trabalho para a maior empresa verde da cidade. Esse carro bebe muita gasolina. Ele deve consumir demais. Sem chance. Bom, você não pode devolver os prêmios, mas sempre poderá vendê-los. Vai, Joey, atende. Quer dormir na minha nova mansão hoje? Alameda do Lago, quatro, cinco. A chave está no capacho. Leva o cachorro, tá bom? Então, tchau. Lindsay, qual, Lynn? Lily. Nossa. Você está linda. É, senta, senta. Tá, obrigada. Nossa, você está ótimo. Ah, que isso. Mas você... Você não mudou nada. Você já era bonita, mas agora... Eu achei que não reparasse em mim. Tá brincando. Eu não tirava os olhos de você. É, eu mal pude acreditar quando te achei pela internet. Tenho pensado muito em você. Ah, nem brinca. Então, você é médico? Podólogo. Ah. É, qualquer probleminha no pé, eu posso dar uma olhadinha. Ah, não. Eles estão bem. Então, ótimos. Não precisa. Eu não me casei. Ah. E ainda saio com os amigos da escola. Ah. Lembra do Perkins. Óculos grandes, vozinha de rata. Lembro. E o Felberk, sempre com as piadas de Joãozinho. É, como eles mudaram, né? Não, por quê? Eu... Mas e você? Tá solteira? Ou casada? Sou solteira. Trabalho na Green Tree. É uma empresa de desenvolvimento ambiental. Eu acabei de ser promovida à diretora. Fantástico. Meus parabéns. Obrigada. Nossa, isso é tão engraçado. É engraçado. Lindsay, eu tenho que ser sincero. Sabe, tenho pensado muito em você. Você falou. Eu sei que não conversávamos muito naquela época, mas eu sempre senti alguma coisa. Eu, eu, eu sempre senti. Engraçado, porque eu não lembro de falar. E a verdade é que eu sei que faz tempo, mas no momento em que você entrou por aquela porta e eu te vi, eu me senti na oitava série novamente. E o sentimento ainda existe. Sabe, Billy, sabe quando a gente, às vezes, cria uma fantasia sobre outra pessoa? Eu sei. Você nem me conhece, então, como pode sentir alguma coisa por mim? É, eu achei que isso ia acontecer. Eu não devia ter dito nada. Você, você deve estar me odiando agora. Eu sou um idiota. Não, não, eu não te odeio, Billy, não. Não me odeio? Não. Então você também sente isso? Lindsay, eu acho que isso, isso pode ser, pode ser incrível. Eu acho que nós temos que sair de novo à noite. Sabe o que que é? Tá tarde, então eu tenho que ir. Desculpa, eu tenho que ir. Ai, ainda bem pedimos. Eu sei, desculpa, é que eu tenho uma reunião e eu tô atrasada, mas foi ótimo te ver de novo, Billy. Tchau. E aí, como é que tá o reencontro escolar? Ele era o máximo na oitava série. O problema é que ele ainda tá na oitava série. Ele não é meu par perfeito, nem pintado de ouro. Eu chego em 15 minutos. Estou saindo. Ai, não. Ai, não, ai, não, é o Woody. Ele tá vindo pra cá. Se ele me vir nesse carro, eu tô frita. Eu tenho que ir, eu tenho que ir. Tchau. É a minha vaga, você não me viu? Difícil não te ver nesse tanque. Quer saber? Vai, rouba minha vaga. Sua raça acha que é dona do mundo? Minha raça? Você acha que me conhece pelo carro que eu dirijo? É, eu acho sim. Coisas materiais te fazem feliz, seus status é o que mais importa e é óbvio que não liga pro meio ambiente. Nossa, você não poderia estar mais enganado. Nada do que isso, sabia? Não. Vamos ver você. Tá bem. Você só compra roupa de marca, paga caro pro seu barbeiro e dirige um carro híbrido só pra acharem que liga pro meio ambiente. Mas na verdade, você não liga mesmo. Nossa. É. Acertou duas coisas. Nada a mal. Olha, me liga quando achar uma vaga em que consiga parar. Eu consigo. Ah, tá bom. Boa sorte. Bom dia, senhorita. Bom dia. Jornal de hoje? Ah, obrigada. O prefeito planeja a cidade e a energia solar. Quem parque não será demolido. Isso é fantástico. E a informação fotovoltaica que pediu está aqui. E isso tudo aqui? Ah, a metade é pra ficar a par dos projetos atuais. O resto é o de costume. Verbas, relatórios, análise. Tem que ler tudo? Até às 11. Reunião de equipe. Bem-vinda à gerença. E na página 5 do gráfico estão as projeções de lucro. Ok. Agora, os novos projetos. Cada divisão deve ter um ganho ano a ano. E projetamos... Para o memorando, o senhor Woodhill vai mostrar a empresa hoje para alguns acionistas e um grande investidor. Se tivermos acionistas, temos que mostrar trabalho. Kate, você fará a recomendação de produtos ao senhor Woodhill na sexta. Muito bem, então... É... Você não precisa levantar a mão. Ah, eu só queria dizer uma coisa. Eu tenho um projeto incrível que gostaria muito de apresentar. É uma tecnologia solar inovadora que vai zerar o custo de energia. Lamento, mas é tarde demais para uma nova apresentação. A agenda já foi enviada. Pode tentar em seis meses. Ok. Agora, os relatórios financeiros. Desculpe, Ranshaw. Desculpe interromper. Minhas desculpas a todos. São só... Dois minutos. Quero que conheçam um de nossos novos investidores que veio de Boston. Pessoal, este é Reed Paulson. Oi, pessoal. Olá. Desculpe interromper. Eu disse ao Barry que não sou só um investidor. Também tento ser invisível. Então, continue. Bom trabalho, tá, gente? Imagine, imagine. Quero que conheça as pessoas que fazem da Green Tree a número um. Jared McClintock, financeiro. Leith Parsons, pesquisa. Oi. Kate Moore, diretora de projetos. Oi, Kate. Do outro lado, nossa nova diretora. Ao menos acho que é. Sim. É Lindsay Corwin. Acho que já nos conhecemos. Você não estava dirigindo aquele carro... Um carro alugado, horrível. Era alugado. Bem, haverá tempo para conhecer os outros. Podem seguir com a reunião. Sr. Wood, eu, só um momento. É... Eu sei que a sua agenda já está fechada para sexta-feira, mas eu tenho uma coisa incrível que o senhor precisa ver. Bem, que maravilha. Gosto dessa paixão, mas eu não tenho tempo. Então, até a próxima rodada. Sr. Wood, eu, com todo respeito, isso não pode esperar. Essa empresa e o nosso meio ambiente não podem esperar. É... A Green Tree precisa de negócios fortes e com visão de futuro e que mantenham seu objetivo de apoiar produtos autossustentáveis nos próximos séculos. E eu posso mostrar isso na sexta. Não vai se arrepender. Bem, eu não gosto nem um pouco de pessoas que forçam a barra comigo. Eu sou assim, exceto por uma boa causa. Abra um horário na sexta, tá bom? O quê? Então, Colin, eu quero um resumo da apresentação até amanhã de manhã. Sem problema, tá? Tá bom, reunião adiada. Eu vou para a minha sala direto. Te encontro lá. Inacreditável. Oi, Lindsay. Dave, eu consegui, vamos tentar. Em dois dias, você consegue? Se eu consigo, é claro que eu consigo. Que ótima notícia. Caramba, você pode me ver? Eu vou almoçar, temos muito trabalho. Ah, droga, não dá, eu tenho uma reunião. Tá, tá bem, e se você for lá em casa depois do trabalho hoje? Perfeito, a gente aproveita e faz o nosso jantar. A gente trabalha e depois conversa. Eu levo a comida, você não vai ter que fazer nada. Você é demais. Dave, eu acho que isso vai mudar tudo para a gente. Eu também acho. Tchau. Iniciência. Puxa, olha só, a ambientalista do tanque. Oi. Oi, como eu disse, não é meu carro. Sei, mas parecia gostar de dirigí-lo. Não, é um verdadeiro monstro bebedor de gasolina e cuspidor de carbono. Eu ganhei ele num concurso e eu vou vendê-lo. Então só estava experimentando o carro. Eu me preocupo com o meio ambiente. Foi um prazer ver você de novo. Bom, então somos dois. Mais tarde, então? Gostaria de conversar sobre isso? Talvez no almoço, acho que minha mesa vagou bem ali. Bom, tudo começou com uma lojinha no coração de Boston e se espalhou, que nem fogo. Devemos ser a primeira lavanderia ecologicamente correta no setor. E aí, quando eu vi, tinha virado um negócio de milhões de dólares. Uau. Claro, isso nos deu liberdade para outras coisas, como o Green Tree. E eu estou aqui para a abertura da nova sede de outra caridade que eu apoio. Então nasceu em Boston? Nasci. Eu amo a cidade, sabe? É moderna, mas ainda manteve a sua história, sabe? E você? Eu nasci bem aqui. Na cidade que está perdendo toda a sua história, porque derrubamos seus lindos prédios para fazer outros. Há quem chame de progresso. É, o progresso é ótimo, contanto que não destrua a beleza e o charme no processo. Não me diga que é casada. Ou que tem uma doença incurável, ou amnésia seletiva, ou alguma coisa assim. Qual é o seu nome mesmo? Tá certo. Escuta, sobre a caridade que eu falei... Bom, hoje à noite é a abertura de gala e eu não quero ser presunçoso, mas eu adoraria que você pudesse vir comigo. Ah, Lindsay. Que surpresa. Eu estava passando por aqui e te vi. Se incomoda-se eu sentar? É... Um pouco. Oi? Billy Maddox. Oi, Reed Bolson. E aí, como vocês se conheceram? Negócios. Ah é? Muito prazer. Eu conheço a Lindsay há mais tempo. Billy é meu amigo de escola. A gente não se vê há muito tempo. De repente nos encontramos e... Bum! O tempo não tinha passado. A chama estava acesa, né amor? Billy, do que você está falando? Estão... Envolvidos? Eu só posso dizer que nós sentimos exatamente isso no segundo em que nos vimos de novo. Digo, foi uma surpresa pra gente. Billy, a gente não tem nada. Ainda. Nós... Não vamos apressar isso. Tem que ser uma coisa natural. Tá certo. Eu acho que atrapalhei alguma coisa aqui. Então eu já estou indo, tá? Isso deve pagar o almoço. E... Billy, prazer em te conhecer. E Lindsay, muito obrigado pela ótima companhia no almoço. Isso não é o que parece. É exatamente o que parece. Prazer em conhecer a Reed. Muito prazer. Billy, eu não sei qual é o seu problema, mas não tem nada entre a gente. Qual parte disso você ainda não entendeu? Será que eu fui clara? Quando você se acalmar, eu acho que vai acabar se arrependendo de tudo o que você disse. Reed! Reed, espera. Eu... Não, espera. Já sei. Ganhou ele também? Caridade? Leilão? Não, não. Eu explico. Eu não vejo esse cara desde a oitava série. Ele é totalmente maluco. Não tem nada entre nós dois. Eu acho que ele me seguiu até o restaurante. É? É. Vem cá. Arrumou o maluco, é? Você vai ficar bem? Ele é inofensivo. Tá, que ótimo. Olha, eu não quero atrapalhar nada com você e o seu namorado. Não, não. O Billy é o último cara com quem eu sairia, eu juro. E a resposta para a sua pergunta é sim. Sim. Sim? Hoje à noite. Adoraria. Sério? Uhum. Ah, tá perfeito. Então eu vou mandar um carro às sete horas e a minha assistente vai te ligar, tá? Ótimo. Ótimo. Dave, ai... É... Eu combinei com o meu amigo Dave de noite. Ele é o advogado que representa o meu projeto e nós temos muito trabalho a fazer. Olha, eu vou embora amanhã e eu quero muito te ver de novo. Então por que você não leva ele e ficam por uma hora? Por favor. Tá legal. Fechado. Cara, você tá doido? Tá mó frio aqui fora. Isso aqui é vida. Vai ficar pra jantar? É, vou. Eu trouxe comida de um restaurante que a Lindsay adora. Legal. É. Vai ser hoje, Joey. Eu criei coragem. Vou contar o que eu sinto pra ela. Ah, que ótimo, Dave. Tava na hora. Mas... Será que ela tá pronta? Tomara. Somos muito amigos, dividimos tudo. Adoramos ficar juntos. Só espero que ela sinta o mesmo. Ah... Vem cá, vem cá. Que nome eu vou dar pra você? Você precisa de um nome. Você é tão fofo. O que você acha de... Bigode? Não, que tal, senhor? Desejo. Desejinho. Eu trouxe uma massa legal, um vinho, umas velas. O que você acha? Oi, Dave. Ah, oi. Oi, Joey. Tá se sentindo melhor? Ainda tô melhorando. Acho que vou ficar mais umas noites, se você deixar. Claro, mas por acaso aquela roupa no chão é sua? Desculpa, querida. Essa roupa é minha. Pai? Oi, o que faz aqui? Cadê a mamãe? É, é... Antes de eu encontrar com ela nas férias, eu ia me mudar pra uma casa nova. Mas aí decidimos que eu ia morar com ela. Grande erro. Nós brigamos. Eu posso ficar aqui alguns dias. Será que agora a família toda vai se mudar pra cá? Claro, só deixa suas coisas arrumadas, tá? Prometo, prometo. Nem vai me notar aqui. Dave, houve uma mudança de planos. Você pode vir comigo? Claro, claro. Obrigada. Eu fui convidada pra um baile de gala por um investidor da Green Tree. E eu disse que não podia, mas ele disse pra ficar uma hora e te levar. Então, a gente pode comer e trabalhar depois. Ah, tranquilo. Tem certeza? Tem que conhecer ele, vai ser legal. É, tudo bem. Eu tenho muita coisa pra fazer da apresentação, então... Eu vou levar tudo lá pra minha casa. A gente come lá e trabalha quando você voltar. Eu vou levar. Por muito tempo, eu quis esse vestido, esses sapatos e essa bolsa. Mas era só um desejo. Até agora. Achei que não gostasse de se arrumar tanto. Geralmente não, mas hoje eu pensei... Ah, vou tentar, sabe? Pode fechar o meu zíper? Posso, claro. Obrigada. O que foi? Ele me deixa gorda? Não. Não, você está... incrível. É o vestido. Ele é demais. Não é o vestido. É, já conseguiu fechar? Fechei. Eu vou ficar lá só uma hora, tá? E te vejo na sua casa. Tá, tudo bem. Se diverte lá. Eu juro que nenhum prédio histórico foi derrubado pra isso. Não mesmo. É lindo. Aliás, você está deslumbrante. Muito obrigado por ter vindo. Você também está ótimo. Muito obrigada pelo convite. E cadê seu amigo? Ah, ele tinha que trabalhar e ele não estava afim de uma festa assim. Quer saber? Eu também não. Olha, deixa eu te mostrar a melhor parte desse prédio. Nossa. Um terraço verde. Está um pouco frio, mas é impressionante. Cadê o palitão? Não. Tá. As famílias podem vir aqui e aproveitar esse oásis no coração da cidade. Adoraria trabalhar num lugar assim. É, essa é a ideia. Eu acho que o jeito como vivemos em nosso meio ambiente afeta cada aspecto da nossa vida. Qual o seu design favorito? Ah, não sei. O sapato perfeito? Não. Uma orquídea? Na verdade, há anos a joalheria Martin do Centro fez um colar de coração. Pera de tirar o fôlego. Eu ainda era criança e já queria. E você? Ah, eu tenho uma lista bem longa. Adoro as linhas suaves de uma Lamborghini. A graça do Disney Hall. A poesia da casa de Frank Lloyd Wright. Adoro coisas com curvas. Inteligência. Beleza. Ah, você tá aí, Rage. Vamos descer. Tá todo mundo perguntando por você. Agradeço muito tudo o que fez pela fundação. E obrigado por ter trazido sua esposa. E aí, vamos dançar? Eu adoraria. Que bom. Jane, que bom vê-la. Oi, Reed. Sabe dançar. Pra quem tem 30 anos. Desculpa, foi meu aniversário. Eu ando meio sensível. Ah, não sei por quê. Que seus desejos se realizem. Engraçado você dizer isso. Hã? Acredita em desejos que acontecem? Bom, eu acho que às vezes algo aparece de repente. Como se fosse mágica. Como duas pessoas se encontrando. Tudo pode acontecer, certo? Bom, Cinderela. Eu acho que realmente já passou da sua hora. Não quero virar uma abóbora orgânica. Tá. É. Eu vou chamar a limuzina. Tá. O que foi? Tem alguma coisa no meu dente? Não, não. Só tô olhando. Tô pensando no meu desejo. Tudo bem a fazer isso? É. Que bom que fez. O que foi? Você é casado, não é? Eu sabia. Não, 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 não. Não é nada disso. Não mesmo. É que eu tenho que pegar um avião amanhã, pra Boston. Depois vou pra Indonésia, fechar um negócio. E eu não sei quando vou voltar. Não pode ficar só mais um dia? Só até a apresentação? Eu posso fazer um jantar caseiro incrível amanhã à noite. Ah, é tentador. Eu posso ficar mais uma noite. Obrigado. Eu acho que você tem que ir. Tem muito trabalho a fazer. Lindsay, feliz aniversário. Dave? Fotos. Oi. Lindsay? Oi. Já tô indo aí. Livros. Oi. Oi, desculpa o meu atraso. Não, tudo bem. O que está fazendo? Sabe aquelas coisas do passado que a gente guarda e nunca mais olha? O rascunho tá aí na mesa. Ah, obrigada. Tá quase pronto. Eu só preciso imprimir. Ele tá muito bom. Eu coloquei os testes e os protocolos de material. Contanto que eles façam desse jeito, nada bate esses painéis solares. E quando é que isso vai dar lucro? Ah, tá na página 3. Eu estimei 5 anos. Não vai ser muito rápido, mas vai ser sólido. Fez um ótimo trabalho. Obrigado. Ah, é... Você tá com fome? Tem uma comidinha legal aqui. Nossa, que lindo, Dave. Eu tô morrendo de fome. E como é que foi a festa? Foi bem legal. O prédio era lindo. E? E... Bom, eu sei que você não acredita, mas... Outro desejo aconteceu. Por que não? Você tá com tudo? Qual foi dessa vez? O vigésimo nono. Então... É. O investidor da Green Tree. Se chama Reed Poulson. E ele é bem inteligente, engraçado, e se importa mesmo com o meio ambiente. Legal. Eu sei que é loucura, mas eu acho... que ele é meu par perfeito. Lindsay, isso é... é incrível. Eu fico feliz por você. Obrigado. É assim que os italianos de verdade comem massa. É. Eu vou sentir saudade disso aqui se eu me mudar. Mudar? O que você tá falando? Lembra daquele cara que eu encontrei escalando? O Cliff? Ele é um advogado amigo meu. E a gente almoçou junto. E ele me ofereceu um trabalho na firma dele em Nova York. Eu ainda poderia trabalhar no seu projeto. Só que... eu teria que me mudar. Nossa. E respondeu o quê? Que eu ia pensar. Que eu precisava... ver uma coisa aqui primeiro. Isso é ótimo. Eu não quero que vá embora. Eu quero te mostrar umas fotos. É... Ah, nessa... tem eu e você... quando eu fiz dez anos... Ah, tá. E nessa tem... você e eu no seu quintal. Engraçado, você aparece em todas as minhas fotos. Meu Deus. Lembra dessa aqui? A Abby tirou. Ela tira ótimas fotos. Ela acha que devíamos namorar. Engraçado. E você? Você nunca pensou nisso? No quê? A gente namorar? Poxa, nós crescemos juntos. Somos quase irmãos. Também acha isso, né? É. É claro. Então tá, finalmente. É o nosso jantar. Sobre o que eu queria falar. Então... É... Ah, não é nada, não. Eu só queria te mostrar a última foto. É a sua. E é a minha preferida. Eu que tirei. Nossa. Eu tinha uns dezoito anos, eu acho. O que será que eu pedi nesse ano? Esses seus desejos sempre acontecem como você pediu? Não, nem todos. Mas os que acontecem são ótimos. Era diferente naquela época. Você não precisava de desejos para ser feliz. Desejos de aniversário da Lindsay. Vou encontrar o Sr. Wright antes dos 30. Ah, me desculpe, senhor. Eu não a vi. Ah, chegou. Bom dia, senhorita. Oi? O Sr. Rachel ligou. Lembra da sua reunião com ele? Começou há cinco minutos. Ah. Por favor, entre. Olá, Lindsay. Que bom vê-la de novo. Sr. Woodhill. Oi, eu não esperava vê-lo. Achei que só íamos rever o projeto. Por favor, sente-se. Então, Lindsay. Pedi ao Frank para pesquisar um pouco sobre você. Revi todos os produtos que enviou todos esses exames. 83% fizeram sucesso aqui ou em outro lugar. Sabe, Lindsay, para realmente ser verde, precisa de outro verde. Do lucro. Não se muda o meio ambiente sem dinheiro. O que os acionistas precisam é de um retorno rápido do investimento. O seu projeto se enquadra nisso? Rápido em quanto tempo? Bem, um, dois anos no máximo. O mundo corporativo está muito difícil. Só o lucro importa. Agora e não a longo prazo. E aí, o que me dizes? Eu... Dependendo de amanhã, seu futuro será bem verde aqui na Green Tree. Na verdade, eu lhe ofereceria outra promoção. Sério? Diretora sênior? Que tal o presidente da divisão de novos produtos? Seria a primeira presidente mulher da Green Tree. O que acha disso? Um desejo realizado. Tem que ser rápido. O Reed vem aqui e essa noite vai ser perfeita. Pode colocar a mesa? Tá. Pai! Eu tenho visita hoje. Ele vai achar que eu sou desleixada. Desculpe, amor. Tudo bem. Eu faço isso. Se tem uma coisa que eu sei fazer, é por a mesa. Esse vestido está apertado, né? Pai! Tá um pouquinho. Ah, e com uma cozinha assim, cozinhar vai ser moleza. Aham. Vamos ver. Tá aqui. Coco Van. É. Corte os legumes e prepare a julienne. O que será isso? Não faço ideia. Só uso o micro-ondas. Tá, vamos para o próximo passo. Pegue as partes do frango e cozinhe em fogo holandês. Será que o forno é holandês? Sei não. Está parecendo americano. Bem potente. O quê? Ele chegou, Joe. E o que eu vou fazer? O que eu faço? Olha, tem uma pizzaria bem aqui do lado. Não, não, não. Cozinhe a gourmet. Pode pedir uma massa? Sei lá, uma coisa romântica. Posso confiar em você? Por favor, pede uma coisa romântica. Vai. É fácil. Oi. Oi, Dave. É você? Acho que você não viu a minha mensagem. Eu estava imprimindo cópias do relatório e a minha impressora travou. Eu pensei em usar a sua. Tá, tá, claro. Pode entrar. Obrigado. Ah, você vai sair? Eu posso tentar uma gráfica. Não, eu não vou sair. Você está linda. Ah, obrigada. Espera aí. Você tem visita? Eu não quero atrapalhar. Não, você não atrapalha. É o cara que eu falei para você, Reed. Um par perfeito. É, ele não mora aqui, então eu pensei em cozinhar para ele. Mas agora vai ser comida requentada do restaurante. Oh, garotão. Ah, vem cá. Que gracinha. Que coisa fofa. Que fofinho. Pode levar ele lá para cima. A impressora está no segundo quarto à esquerda. Quando terminar, eu apresento o Reed. Tá bom. Vamos lá para cima? Vamos fazer companhia para mim? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vim me desculpar. Não, Billy. Não, não, não. Agora não. Eu perdi a linha. Tá bem. Tá bem. Desculpa a seita. Tchau. Olha, eu estou super mal. Será que eu posso entrar para a gente conversar? Droga, entra, entra. Vem, vem, vem logo. Entra. Joey! Billy, não é uma boa hora, tá? Joey, você lembra do Billy lá da escola? Vocês lembram um do outro? Por que não vão lá para o quarto e brincam juntos? Olha, eu sei que vai ser muito legal. Vai ser legal mesmo. Vocês têm muito em comum. Tá, tá tranquilo. Vem. Eu já desço logo. Não, não precisa, não. Ótimo. Ótimo. Oi. Oi. Puxa, que vestido bonito. Obrigada. E você está linda. Obrigada, entra. Obrigado. É. Bem-vindo. Gostou da casa? Gostei. E a vizinhança parece legal, não é? Oi. Será que pode segurar? Está mostrando que gosta de você. É tão fofo. É, só que é mais fofo com você, eu acho. Quer que eu pegue ele? Quero. Vem cá, vem. Obrigado. Que casa bonita, hein? Obrigada. É grande? Você mora sozinha? Totalmente sozinha. Puxa. Eu adorei como deixou a casa. O projeto é lindo e a decoração diz muito de você. Ah, bom, na verdade, eu não... Essa comida está parecendo tão boa. Eu adoro a mulher que cozinha. Ah, eu tive uma ajudinha. Está fazendo o quê? Desculpa. Eu soube que os italianos comem assim. Sabe o que minha mãe dizia? Se não cabe na sua boca, então volta para o prato. Aí, Lindsay, esse cara é sinistro no Call of Duty. Ele deve ser algum... mago do Call of Duty. Ele sua pra caramba, mas... Desculpa, meu irmão. Ele está aqui temporariamente e trouxe um amigo. É uma longa história. E a apresentação? Bom, eu descobri hoje que Wood Hill quer que o projeto de retorno em até dois anos. E do jeito que preparamos, é de três a cinco anos. Eu posso dar uma olhada? Claro, se incomoda? Não, de jeito nenhum. Vamos. É, eu acho que está aqui. Bem aqui na minha bolsa. Com alguns ajustes simples, podemos conseguir. Mas não quero fazer nada que comprometa o projeto. Escuta, pode ter o projeto perfeito, mas não vai ajudar o meio ambiente se for financiado. Às vezes, um pequeno ajuste é o que acaba lançando o projeto. Ok. Depois, olha as anotações. Nada de mais. Wood Hill vai se impressionar. Obrigada. De nada. Ótimo. Mas eu não quero ficar falando de trabalho. Eu quero falar de você. Eu quero, eu quero saber como é ser o rei da lavanderia. Eu quero, eu quero muito. Eu passo mais tempo viajando e fechando acordos do que fazendo o que eu amo, que é criar novas empresas e nutrir empresas que ajudem o meio ambiente. Sabe o que é uma pena? Que eu não tenho ninguém para dividir isso. Lindsay, será que você iria comigo a Boston amanhã, depois da apresentação? É... Eu não sei... Olha, eu não quero apressar nada. Eu só acho que seria uma ótima oportunidade de nos conhecermos um pouco mais. Só um fim de semana. Eu te mostro a cidade, vemos um jogo do Red Sox e eu te trago de volta no domingo à noite, eu prometo. Eu preciso pensar. Claro. Pronto. Não. Tô brincando. Sabe, na festa a gente quase não dançou. Posso? Claro. Claro que sim. Isso é muito bom. Eu posso dizer isso? Pode, claro. Tá. Tudo bem. Você é uma mulher incrível mesmo, saber disso? Por quê? Porque é talentosa, mora muito bem, vai subir dentro de uma grande empresa e dizem que será presidente de divisão. Ah, eu ainda não sei. E apesar disso, é tão humilde e honesta. É como me chamam, a honesta Lindsay. Tá tudo bem, tudo bem. Eu só tô querendo te conduzir. Tá. Tá legal, já pode me conduzir. Eu queria te mostrar outra parte do projeto, mas ele tá no quarto. Então eu vou... Tá, tudo bem. ...pegar e você pode ficar aqui. Senta. Posso lidar? Billy. Está com ele? Como pôs? Qual é o seu problema? Você precisa de ajuda. Nós fomos feitos um por... Billy, não dá mais nenhum passo. Eu tô avisando. Mas eu te amo. Quê? Eu... Já terminei as cópias. Dave Landry da escola? Dave, lembra do Billy Maddox? Claro. É... Billy... O que tá fazendo aqui? Não, 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 não. Não me fala. Você também namora a Lindsay. O quê? Canaio! Ah, não para! Lindsay, você tá bem? Sim. O que que tá vendo aqui? Não é óbvio. A Lindsay sai com nós três. Não. Como é que eu... Pude me enganar com você? Está precisando amadurecer. E você é? Ah, o Reed. É, eu ia te apresentar. Esse é Dave Landry. Ele é meu... Um amigo. É. Só um bom amigo. Terminei as cópias. É... Te vejo amanhã. É Dave, Dave. Mas que molho. Amo esse restaurante. Oi. Ai. Peraí, e que restaurante? Por que tem tanta gente na sua casa? É, é... É que é uma longa história. Você fala muito isso. Olha, eu não sei o que você tá vendo aqui. E... E acho que talvez esta noite não era a melhor noite pra gente. Ah, não. Eu... Você tem uma grande apresentação amanhã. E eu quero agradecer pelo jantar. Te vejo na empresa. Tá? Corporação Green Tree, por um futuro mais verde. E como vocês podem ver, o meu plano de projeção de cinco anos aumenta a cada ano. O quinto ano é o ano. Oi. Oi. Obrigada pela ajuda ontem. Foi uma loucura. É... Foi. Você tá bem? Tô, sim. Olha, a Kate já tá terminando. E pelo que eu tô vendo, não foi nada bem. Nós temos uma chance. É. Eu só quero falar com você porque eu fiz umas mudanças. Vai dar tudo certo. Vem dizer. É a sua vez. Reed, oi. Esse é o Dave de ontem à noite. O Dave representa a PMI. Oi, Dave. Como é que vai? Reed, eu posso falar com você um minuto? Claro. Só um momento. Tá bom. O que foi? É... Olha, desculpa a loucura toda de ontem. O Billy não vai mais aparecer. E o Dave só estava ajudando no projeto. Eu espero que meu pai e meu irmão vão embora logo. Então, desculpa. Bom, você é cheia de surpresas. Eu devia ter contado isso ontem. Tudo bem. Boa sorte lá. Tá bem. Senhorita Cohen. Oi. Estamos aguardando. É agora. Vamos. Boa sorte. Oi. Leva pra mim. Muito obrigada, senhor Woodhill, por nos dar a chance de falar hoje. Senhoras e senhores, bem-vindos ao futuro da energia solar. Células solares simples não convertem muita eletricidade, mas com o novo design da PMI, isso vai mudar. Então, concluindo, um design eficiente e tecnologia de ponta são o que diferenciam esses painéis solares dos outros. Mas alguém muito sábio me disse uma vez que, para ser verde, é preciso ter verdinhas, que é o lucro. Então, ao encurtar o período de testes e ao usar painéis de dicrômio em vez dos mais caros, esse projeto terá retorno não de três a cinco anos, mas em menos de um ano. Esses painéis não só economizam energia para o meio ambiente, como também aumentam o lucro da Green Tree, deixando-a na linha de frente para empresas investidoras por muitos anos. Obrigada. Parabéns, Lindsay. Ou devo dizer, presidente. É um belo título. É, é mesmo, é. Que ótimo. Eu também. Parabéns, Lindsay. Obrigada. Tá bom, eu te encontro lá. Obrigada. Tchau. Lindsay. Eu falei pra você. Tá vendo? Você me falou lá, parabéns. Obrigada. Rentável, inteligente, o que a Green Tree precisa. Agora você tá no topo. Com a sua ajuda. Ah, eu... Eu... Ia te dar isso ontem, mas... Pode abrir. É o colar da Martin. Eu desejei tanto. Obrigada. De nada. Ah, nós vamos pra Boston? Eu te busco de tarde e vamos pro aeroporto. Com certeza. Ótimo. É, é. É, só um segundo. Tá, claro. Tá, obrigada. Dave. Dave, o que foi? Você não sabe. Lucro em menos de um ano. Mudou os testes e o protocolo de material. Eles queriam um retorno rápido. É a única forma de financiar o projeto. Não compromete o produto. É? Quem disse isso? O seu par perfeito? Como os painéis podem ajudar se nunca virem a luz do dia? Você entende isso? O que eu entendo é que você se tornou tudo o que desejou. Uma corporativista que se importa mais com o lucro e em ficar bem na fita do que com o que realmente importa na vida. Eu só espero que seja feliz. Dave, espera. Se confiasse mais em si mesma, não teria que desejar tantas coisas. Mas como é tão boa em desejos, me deseja sorte. Como que é? Eu pensei que era você, Lindsay. Eu nunca disse nada porque a nossa amizade significava tudo para mim. Eu tentei sair com outras mulheres, mas eu não consegui me livrar do que eu sinto por você, do que eu sempre vou sentir. Mas eu me apaixonei por alguém. Que é muito cega. Ou que tem muito medo de enxergar. Dave. Eu vou seguir com a minha vida, Lindsay. Tem uma coisa importante para fazer. Oi. Como foi? A apresentação foi ótima. O que você está fazendo? Eu imaginei que teria boas notícias e convidei algumas pessoas para comemorar. Aham, algumas pessoas. São muito tranquilas. Você nem vai notar que tem um monte de gente aqui. Aliás, chegou carta e tem uma da Receita Federal. São os impostos dos meus prêmios. São enormes. Eu só posso morar nesta casa se eu vendê-la. Não, espera. Está brincando, não é? Não estou, não. Não são só os impostos, Joe. E esta casa é enorme. Ela é grande demais. Eu me perco para ir ao banheiro. Claro, entendi. Olha, eu tenho que atender a banda. Ela é boa. Eu prometo que é boa. Opa, é o Joe. Fala aí. Eu vou encontrar meu verdadeiro amor. Eu vou encontrar meu verdadeiro amor. Para fazer você escalar montanhas. Não esqueça. Não precisa de desejos para ser feliz. Já tem tudo o que precisa. Feliz aniversário, Dave. Área de embarque e desembarque. Vol 247, embarque liberado. Vol 247, embarque liberado. Obrigada. Obrigado. É lindo. Não é incrível o que se consegue com milhas hoje em dia? É muito lindo. Olha, eu sei que já é tarde, mas eu queria que nunca se esquecesse desse aniversário. Ah, eu não corro esse risco. Embarque no portão 5. Passageiros do voo 228. Vai, faz o pedido. Eu não posso. Já se realizaram. Você é uma garota de sorte. Pouca gente pode dizer isso. Eu tenho sorte, não tenho. Um amigo já me disse isso. Meu melhor amigo. Para, Lindsay. Espera aí. O que foi? Como é que eu pude ser tão burra? Estava ali o tempo todo. O que estava? O último desejo. Achar o meu grande amor. Espera aí, Lindsay. Reed, você é mesmo incrível. É inteligente, talentoso e bem sucedido. Vai dizer o que eu estou pensando? Mas eu não posso ir com você. Eu sei que isso vai soar estranho, mas... você é tudo o que eu desejei num cara. E? E eu desejei o cara errado. Obrigada por três dias incríveis, mas desculpa, Reed. Eu tenho que ir. Tá. Avisa o Woodhill que ele tem menos uma executiva na Green Tree. Como? Por quê? Lucro é ótimo, mas primeiro tem que se fazer a coisa certa. Eu cometi um grande erro ali e eu não posso cometer mais um. Adeus, Reed. Aonde você vai? Ver o cara que eu nunca desejei. Em Nova York, isso se tornou meu ritual semanal. É? Então, já pensou na minha oferta? Pensei, sim. Na verdade, eu já decidi. Tá, vamos escalar primeiro. Preparado? Tô indo lá. Tchau. Dave! Obrigada. Dave! Lindsay. O que é isso aí? A sua secretária falou aqui. Você tava aqui. Aconteceu alguma coisa? O que foi? Não aconteceu nada. É que... Amanhã de manhã eu vou me demitir. Eu fiquei cega pelo ver de errado. Aquela empresa não é pra mim. Nunca foi. E eu me despedi do Reed. Não, peraí. O que é que você tá dizendo? Que eu sou uma idiota. Você tinha razão. Eu não preciso de desejos pra ser feliz. Como ser promovida ou perder peso não significa nada. E aquele casarão não sou eu. Mas enfim, eu percebi que eu já tinha tudo. Eu só não me dei conta disso. Eu não enxergava. E o pior é que eu não enxerguei você. Dave, é você que tá sempre ali pra mim. É pra você que eu sempre peço ajuda. É com você que eu posso ser eu mesma aí também. Eu sinto muito por levar tanto tempo pra perceber. Você é o meu par perfeito. Sempre foi você. Dave não vai pra Nova York. Lindsay, você só pensou nisso agora? Assim, assim, do nada? Eu finalmente decidi seguir em frente com a minha vida. O que você espera que eu diga agora? Não dá. E aí, Dave? Tá tudo pronto aí? Tá na hora. Vamos lá. Tá? Tá? Cliff, eu preciso dizer o que eu decidi. Cliff. Lindsay, o que você tá fazendo? Dave. Olha só, você tá muito mais alto do que da última vez. Ai, acredite, eu sei. Eu sei. Deixa o sol dizer uma coisa, tá? Tá. Eu quero ficar com você. Eu quero ficar com você, pra sempre. Você estava certo em tudo. Eu tô pronta pra escalar montanhas por você. Literalmente. Diz alguma coisa. Isso pode dar um pouco de medo. Pronta pra se soltar? Eu não sei. Mas já posso começar a confiar em mim. Fada do desejo? Toma isso! Parabéns. Parabéns! Lindo! Parabéns! Oi, obrigada por virem. Obrigada. Oi. Oi. Nossa. Oi. Olha, Dave Landry, não é? Sério. Sempre imaginei você com o Billy Maddox. Achei que tinha uma chama. Olha, sério. Não, sério, eu acho que vão ser muito felizes. Obrigada. Eu só queria poder dizer a mesma coisa de mamãe e papai. Acho que estão felizes. E aí, posso conversar com a minha noiva um pouco? É, eu deixo. Vai lá. Oi, coisa linda. E aí, você ainda quer escalar montanhas para mim? Claro, contanto que sejam montanhas bem pequenas. Com menos de um metro. É, exatamente. Eu achei isso aqui na mesa. O que você quer que eu faça com isso? Ah, é... Deixa eu falar. Espero que tenham uma vida feliz juntos. Que seus desejos se realizem. E não foi assinado. Eu sei exatamente para onde vai isso. Assim, vamos dançar, cara. Para a pista de dança, galera! Eu tenho que ir devagar. A hectare de marcar. Que bom! Que bom! Que bom! Obrigado.